Surpresa, Vadia! Oi, gente! Aqui é a Ivi Said, dubladora da Emma Roberts, que faz a Madison, do American Horror Story. Eu dublo a Emma já há bastante tempo, fiz ela, assim, em umas 13, 14 produções. A primeira vez que eu fiz ela foi num filme chamado Um Hotel Bom pra Cachorro, né? Um filme, assim, super sessão da tarde, super levinho. Ela era bem novinha. E foi muito legal, assim, acompanhar a trajetória da Emma, né? Dublar ela ao longo desses anos todos e ver como que ela evoluiu como atriz, né? Como que hoje em dia ela faz personagens fortes, assim como essa do American Horror Story, assim como a personagem que ela fez em Pânico 4, que foi pra mim uma reviravolta, assim, na carreira dela. E eu gosto muito desse trabalho, né? Como que ela, com aquela cara de boazinha, consegue fazer uma mulher terrível. Eu espero que vocês curtam. Eu gosto muito de dar voz a ela. Um beijo grande! Um beijo grande!